O blog Café na Política.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, estão entrevistando hoje o escritor e jornalista, historiador Juremir Machado da Silva, autor deste livro Vozes da Legalidade. Juremir, você falava da disponibilidade, da rebeldia do Leonel Brizola e da coragem cívica, inclusive pessoal do Brizola, em fazer praticamente sozinho, liderando aquela campanha da legalidade. Eu pergunto a você, aquilo foi realmente um fenômeno de mídia, ainda que não se falasse no nome mídia, mas se falava em meios de comunicação, entre os quais o rádio despontava como o grande alimentador e imantador de massas. Eu pergunto a você, e depois gostaria de ouvir uma apreciação também do Beto Almeida, distantes 50 anos, como hoje estamos, como é que você vê hoje a possibilidade de acontecer um fenômeno desse? E pronto, as pessoas dizem assim, não, isso é impossível, é impossível. Mas, de toda maneira, você vê o que está acontecendo no Oriente Médio, aquelas explosões quase que naturais e espontâneas, como foram aquelas do Rio Grande do Sul. Mas eu dou a você a palavra e quero a sua apreciação pessoal dessa perspectiva. Eu acho que cada época precisa de um líder que compreenda o sentido daquela época e precisa de um meio de comunicação adequado ao momento. Hoje nós estamos na época em que as rebeliões são alimentadas pelas redes sociais. Na época, o grande veículo era o rádio. Nós ainda não estávamos no apogeu da televisão. Eu diria que já o golpe militar de 64 vai se apoiar na televisão. É uma outra era que começa, 61 ainda é o rádio. Brizola era bom de verbo, todos nós sabemos disso. Ele tinha um programa de rádio como governador no Rio Grande do Sul, na Rádio Farroupilha. Ele falava toda sexta-feira. E ele se deu conta de que ele tinha o potencial para explorar uma emissora de rádio e acabaram sendo 104 no sentido de defender uma ideia que, além de tudo, era uma ideia justa. Porque a população segue muito mais facilmente uma ideia quando percebe que ela é simples e justa. A ideia da legalidade não podia ser mais simples. Era, João Goulart é o vice-presidente eleito constitucionalmente, ele tem direito de assumir, dado que o presidente renunciou. Não tinha mais nada. A população percebia que aquilo era verdadeiro, era justo, era legítimo, era correto. E o Brizola conseguia traduzir isso com um verbo absolutamente inflamado, através de uma rede que se capilarizou, porque transmitiu inclusive no Uruguai, na Argentina, e se disseminou pelo país inteiro. Por exemplo, em Goiás, o governador Mauro Borges aderiu realmente, foi de malas e bagagens, colocou a Rádio Brasil Central realmente como uma rádio disseminadora. E aos poucos, outras rádios aderiram por conta própria. Se o sujeito era dono de uma pequena rádio, numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, ele queria participar da legalidade. Foi uma festa cívica. A população compreendeu que tinha um governador jovem, corajoso, ousado, disposto a morrer, e que estava defendendo uma causa justa. Mas você tem razão que isso se capilarizou, inclusive pelo Uruguai e a Argentina, a tal ponto que quando o João Goulart chegou a Buenos Aires, vindo daquela viagem dele por Paris e a partir da China, de Singapura, lá ele foi quase preso. Aliás, esteve virtualmente preso num regime que era um regime aberto. O regime do presidente da República era o Arturo Frondizi, que era um homem, um civil, mas que os militares mandavam e, de qualquer maneira, fizeram um cerco e não impediram, quer dizer, não permitiram que o João Goulart saísse do aeroporto. Você conhece esse episódio, né, Beto? É, sim. Havia, inclusive, outras negociações e planos sinistros, como o de abater o avião. Eu digo na Argentina, porque ali, isso, Juremi falando, aquilo se capilarizou e os militares, logicamente, estavam com medo que aquilo se cadeasse pela população inteira e derrubasse, não o governo, que era democrático, mas a influência, que era muito grande ainda, dos militares. Claro. É, o episódio, ele galvanizou a América Latina toda. Era um episódio de alcance internacional, né? O Brasil, a partir de então, passa a frequentar, como já havia, no caso do suicídio de Getúlio, tido uma repercussão tão enorme, tão grande, a ponto do Malto Setung chamar o Allende e o Flávio Tavares para pedir um relato, né, uma explicação, daí surge aquela ideia do livro belíssimo do Flávio Tavares, né? Mas eu gostaria até de fazer uma outra comparação. O que aconteceu ali na campanha da legalidade foi o que não aconteceu em Allende, no Palácio La Moneda, porque o que o Brizora fez foi o que o Allende não fez. O Allende acreditou, era um excelente ser humano, de uma grandeza imensa, mas ele acreditou, ele se iludiu com o que ele chamava de vocação democrática das forças armadas chilenas, quando ele próprio havia dado o grau de comandante das forças armadas para o Pinochet. Ele próprio, né? E há pouco tempo saiu uma revelação daquela que havia sido a secretária do Allende, que nesse dia, descendo, depois de receber o cargo, descendo do elevador, ele comentou, esse cara é um idiota, não sabe o que nós vamos fazer com ele. Comentou, ela ouviu o Allende, o Pinochet falando isso. Mas veja, o Brizola preparou a população para a resistência, o Allende não. Ele acreditou que os militares não fariam, não. Foi o antiexemplo. O antiexemplo. O Brizola convocou o povo através do rádio. O Allende, na posição de presidente, teria toda a possibilidade de convocar uma cadeia de televisão, cadeia de rádio, os jornais. Eles tomaram as medidas, como, aliás, o Tancredo propôs ao Vargas. O senhor me nomeia, me dá os poderes, decretamos o estado de sítio e chamamos o povo para defender a legalidade de arma nas mãos. Isso é 24 de agosto de 54, naquela madrugada. O Tancredo tem esse mérito a seu favor, entre outros. Mas, no caso do Allende, isso é o que eu pediria que você comentasse, Juremir. A tragédia veio porque ele não fez o ato de rebeldia organizativa que o Brizola fez na campanha da legalidade. Antes que o Juremir responda essa pergunta do Beto Almeida, eu teria um comentário, um pequeno adendo a fazer. É que, na época, aquela época era uma época terrível, né, da época do Allende. Você sabe que havia, no continente americano todo, um clima golpista, né, e estava praticamente já cercado, e ali eu acho que o Allende foi um dos últimos a ser deposto, né. Então, era realmente difícil. Mas, também, se você ver com a perspectiva de hoje, você vê que o Hugo Chávez não caiu, ou caiu e foi reposto 24 horas depois. Mas por quê? Porque ele também cuidou da sua sustentação, da sua segurança. Antes, na época do Jango, se chamava o esquema montado, o esquema armado do Jango, vai funcionar e nunca funciona, não funcionou nada. Ele também descuidou. Agora, hoje os presidentes, que não é só o Chávez, é o Correia, né, lá do Equador, é o Evo Morales, que se dá o luxo de expulsar um embaixador dos Estados Unidos, não aconteceu nada. É a Cristina Kirchner, que de vez em quando chama o embaixador lá dos Estados Unidos, e se queixa, né, e avisa para a imprensa, se queixa ele que não gostou de determinado tratamento que foi dado a ela ou a Argentina, né. Eles têm sustentação de segurança ou de inteligência, como se fala hoje. Eu não sei ainda, não conheço profundamente, mas sei que é uma realidade. De outra maneira, eles já estariam todos no chão. Era esse o comentário que eu gostaria de fazer, antes da resposta do Juremir Machado à pergunta do Beto Almeida. Eu acho que o Beto tem razão. Aliande, digamos assim, não preparou a resistência e pagou esse preço. Agora, nem sempre se tem essa percepção, a sensibilidade de que dá para resistir. O próprio Brizola, em 64, propôs novamente ao Jango a resistência. Houve uma reunião em Porto Alegre, na casa do general Ladário, então comandante do terceiro exército, em que o Brizola disse, vamos resistir. E o general Ladário disse, vamos. Mas o Jango, que era um homem ponderado e que tem qualidades nesse sentido, disse, olha, melhor não. Porque achava que a correlação de forças não era boa. E Jango sempre tinha essa preocupação de evitar banho de sangue. Ele não queria, como não quis em 61, acirrar as coisas a ponto que houvesse uma guerra civil. Em 61, por exemplo, o Brizola não ficou satisfeito quando Jango aceitou a solução parlamentarista, porque Jango perdeu poderes, que eram poderes de direito a ele. Ele perdeu esses poderes. Eu digo que os dois foram grandes heróis. Um herói é aquele que sabe o momento de arriscar a própria vida por alguém ou por uma nação. O Brizola fez isso. Mas também é herói aquele que sabe o momento de perder poderes para não sacrificar a sua população. Então nós tivemos as duas situações. Como é aquela história do Bagual, a que você se refere no livro? Pois é. O Bagual é um pequeno cavalão, né? O Bagual é um cavalo não amansado ainda. Aquele que não se amansa jamais. Ou que então vai se amansar na mar, na porrada, como se diz. E, bom, o Brizola era um Bagual, sempre foi um Bagual. É uma expressão que nós gaúchos usamos muito no sentido positivo. Aquele que luta, que é bravo, que não se entrega. Indomável. Indomável. Ou então que é domado a duríssimas penas. Então eu acho que... Pois é, mas você disse que o Jango dizia o seguinte. A gente tem que, primeiro, montar o Nubagual para depois domá-lo. Exatamente. O Jango era um negociador. O Jango dizia, não, olha, é possível fazer, mas primeiro a gente precisa chegar ao poder. Ele sabia ceder. Ele sentia quando não era mais possível ir em frente. São dois espíritos diferentes. O Brizola era um espírito de fogo. Vocês sabem, vocês o conheceram infinitamente melhor do que eu. E o Jango não. Não era, como muitos pensam, um homem fraco. Não era um negociador. Era um homem sensível. Era um homem de uma grande generosidade. E que não queria sangue. Então, nós temos... O que eu acho mais importante pensar em tudo isso, Leite, é o seguinte. Nós tivemos, naquele momento, dois grandes heróis. E nós precisamos ver esses homens como heróis. Eles se sacrificaram. Eles foram para o exílio. O Jango não voltou do exílio. Eles expuseram as suas vidas. Só voltou morto. Aí nós ficamos dizendo que o jogador de futebol é herói. Eu não sei que é participante de programa de reality show herói. Heróis são esses homens que fizeram tudo isso. E que nós deveríamos olhar com muito mais carinho. Tinha que ter filme, novela, minissérie. Porque um episódio... A campanha da legalidade deveria merecer, no mínimo, uma minissérie. Mas eu acho que um longa-metragem, sem dúvida nenhuma. Eu penso assim, se fosse em Hollywood, eles já teriam feito. Porque vai inventar, Leite, um personagem assim, governador do Estado, vindo de baixo, de extração humilde, acreditando na educação. Que vai lá em campas multinacionais, que faz a primeira reforma agrária do Rio Grande do Sul. E que de metralhadora tira cola e microfone na mão e diz assim, eu vou garantir o respeito da constituição do país. E garante. Nós estamos nos aproximando do fim, Beto Almeida e Juremi Machado. Mas essa observação que você fez, comparando o Alende, a situação do Brizola, que eu também fiz, coloquei já o Chaves no meio e já colocando a situação de hoje. Mas realmente, o Juremi, a meu ver, ele tem razão. Porque o Brizola e o Jango eram biotipos, eram espíritos diferentes. Um era o homem do confronto. O Brizola era o homem que confrontava tudo. Levava tudo no peito, na raça. O Jango era o homem da negociação, do botar a mão no seu ombro e dizer assim, meu amigo e tal, nem resolver nessa base. E resolvia muitas questões assim. Então, de certa forma, isso são questões de temperamento. Eu não sei qual é a sua perspectiva, mas pode ser outra. Vamos ver qual é. Olha, a perspectiva é que a história necessita de dirigentes que saibam galvanizar as forças existentes. Muitas vezes é o papel do indivíduo que decide a história, quando as condições estão preparadas. E naquele momento estavam preparadas, tanto é que o Brizola foi o grande vencedor. Eu me lembro de um outro episódio que o Brizola chorou, inclusive, numa entrevista logo após a volta dele, do exílio, quando lembraram que, diante do cerco ao Carlos Lacerda, do Palácio da Guanabara, pelas tropas do Almirante Aragão, o Almirante Vermelho, o Almirante Aragão pediu autorização ao Jango para atirar. O Lacerda estava lá dentro, capitaneando o golpe. O Jango não deu, pediu ao Brizola e o Brizola chorou, porque ele achou que aquele tiro teria mudado a face da história. Assim foi, por exemplo, o tiro do cruzador Aurora no Palácio de Inverno. Era a senha da Revolução Russa. Tinha que ser dado um tiro de canhão. Você sabe que o marinheiro, mas eu, dá um tiro de canhão? E o Trotsky botou um revólver. Ou você atira ou eu atiro. Aí ele atirou e mudou a história. Pois é, nós assim terminamos este programa café-napolitica.com.br, que teve a felicidade de ter, como entrevistado, o escritor, historiador Juremir Machado da Silva e como nosso convidado para a entrevista, o jornalista Beto Almeida. Música Legenda Adriana Zanotto